Chega com as verdades que a mentira nós conhece Quer tá do meu lado só pra aparecer na set Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar Fala que é ruim, mas tá tocando em todas as quebranda E unimax de inspiração pra molecada Calma, 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 calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Só não pode se levar pela emoção Tá ligado na Yuri Martins Chega com as verdades que a mentira nós conhece Quer tá do meu lado só pra aparecer na sete Eu vivo bem, calma, calma, curtindo a brisa do beck Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar Fala que é ruim, mas tá tocando em todas as quebranda E unimax de inspiração pra molecada E unimax de inspiração pra molecada Calma, 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 calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente, mais um pouco emocionada Só não pode se levar pela emoção Tá ligado na Yuri Martins Calma, calma, calma segurada Tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar